Música Começa agora, Varejo Vivo, o programa que traz as novidades do varejo e os detalhes que fazem parte do seu dia a dia de consumidor. Apresentação de Jota Ferreira e Wanderlei Oliveira. Olá você que nos ouve e nos assiste no canal Mega Brasil Online, eu sou o Joaquim Ferreira e o Wanderlei Oliveira e estamos começando neste momento mais um programa Varejo Vivo. O tema do nosso programa de hoje é a campanha Black Friday de Verdade, uma iniciativa que nasceu em 2014 e tem três objetivos. Ajudar o consumidor a selecionar as melhores ofertas durante a Black Friday, contribuir para a manutenção da imagem positiva do Black Friday e incentivar os principais lojistas da internet a adotar as melhores práticas. Quem vai conversar com a gente sobre a campanha Black Friday de Verdade é o seu idealizador Francisco Cantão. Ele é especialista em marketing digital, com 15 anos de experiência atuando em grandes players da internet e varejo eletrônico como DOTS, Saraiva e Walmart. E é sócio diretor da Proximídia Marketing Digital. Francisco, seja bem-vindo. É um prazer receber você no nosso programa. Muito obrigado, Joaquim, Wanderlei. Agradeço o convite. Vamos começar então o nosso bate-papo. Por gentileza, fala um pouco para a gente sobre a história da campanha Black Friday de Verdade. Legal. Então, Joaquim, eu comecei a trabalhar no varejo há bastante tempo. A campanha Black Friday surgiu no Brasil em 2010. Na época eu trabalhava num varejista online, que tinha presença física bem forte aqui no Brasil. E a campanha foi um fenômeno de vendas. Eu digo que a Black Friday foi a única campanha, a única sazonalidade importada que deu realmente certo e que tem representatividade no varejo brasileiro. Porque o consumidor, o brasileiro, ele se engajou muito na campanha. Até devido a algumas particularidades da nossa economia. Então, hoje você... A data da Black Friday é muito próxima de quando as pessoas se planejam para as compras de final de ano e recebem o décimo terceiro. Então, desde o primeiro início, a gente teve um grande incentivo dos varejistas e uma grande adesão dos consumidores em relação a essa data. O que aconteceu é que, na verdade, pela cultura do varejo brasileiro, a gente percebeu que algumas práticas não estavam sendo adotadas da maneira correta. Antigamente, a gente dava pouca importância para a relação ao preço depor, pela veracidade mesmo dos descontos que as lojas ofereciam. Então, você via muito... Era muito comum em lojas ver 80% de desconto e, na verdade, era alguma coisa tirada da cabeça do dono da loja ou de algum departamento de marketing. Então, acho que quando a Black Friday se via no Brasil, muita gente tinha expectativa que ela seria como a americana, que realmente oferecia descontos de 50%, 80% e as lojas comunicavam isso nas primeiras edições. E o que aconteceu é que, mesmo com o sucesso de vendas, a campanha acabou ficando com uma tendência muito negativa na mente dos consumidores. Então, lá no final de 2013, eu tive essa ideia de fazer algo voltado para melhorar a imagem da Black Friday no Brasil, porque, indiscutivelmente, a campanha vinha apresentando resultados excepcionais, mas na mente dos consumidores e em uma grande parcela da população, a gente vinha percebendo que essa cultura negativa de tudo pela metade do dobro, Black Friday, vinha penalizando muito a imagem das empresas que faziam parte dessa campanha. Então, a gente teve a ideia de lançar o nosso site, né? A princípio, a gente lançou o site com a intenção de ajudar os consumidores a mostrar que realmente valia a pena comprar na Black Friday e vale a pena comprar para diversos tipos de produto. Então, funcionava como uma curadoria de ofertas. Então, a gente pegava as ofertas dos sites, dos melhores sites, colocava ali, ó, esse produto aqui. Custava isso, baixou bastante, vale a pena comprar. Dava um aval principalmente em lojas confiáveis. Então, a gente falou, ó, nas lojas que vocês estão comprando aqui, pode confiar, são lojas reais, você não corre risco de uma fraude, de roubo de dados. Então, isso surgiu nesse momento. Aí, a gente foi a amadureção da campanha. Então, colocamos ferramentas para a pessoa conseguir comparar preços, tivemos a iniciativa do prêmio Black Friday de verdade, para reconhecer e incentivar as melhores práticas dos varejistas, porque a gente acredita que é um ciclo, né? Tanto o consumidor tem que aprender a fazer uma pesquisa melhor, a fazer um planejamento melhor para a sua compra, quanto também ao varejista, né? Então, seguir as boas práticas, fazer uma comunicação transparente, não prester descontos reais, não fazer maquiagem de preços durante a campanha. Então, acho que as duas partes conversando, a gente consegue ter um resultado muito melhor e muito mais satisfatório para todos. Então, a princípio, parece que houve uma falta de credibilidade, é isso? Exato, sem dúvidas. Até hoje, a gente ainda tem muito, né? Tanto é que sempre surgem os memes, surgem os questionamentos em relação a... sobre Black Fraud, tudo pela metade do dobro. Então, a gente enxerga isso toda a edição. Só que eu acho que vem melhorando muito a questão da preparação das lojas em relação a isso. Então, o consumidor também vem se preparando. Hoje, o consumidor já entende que nem todos os produtos estão com preços de Black Friday. Então, nem tudo vale a pena comprar na Black Friday. Então, o consumidor já aprende a fazer uma lista de desejos que ele pretende comprar, acompanhar o preço desses produtos durante dois, três meses, até três meses antes. Eu já vejo muitos consumidores fazendo isso, olhando os preços dos produtos. Para chegar na Black Friday, ele tomar uma decisão racional, né? Quando a gente fala de liquidação, por um tempo muito limitado, as pessoas às vezes compram pela impulsividade. Então, hoje, o consumidor está muito mais racional e as lojas também estão muito mais preparadas, até pela fiscalização a todos os órgãos de consumidor, do próprio consumidor mesmo, também vem se preparando nesse sentido. Ok, Francisco. Francisco, fala para a gente, por favor, nos passa o endereço do site. Ah, legal. O site é www.blackfridaydeverdade.com.br. Tá, e como é que funciona o site? Como é que se tem acesso a essas informações, tanto o consumidor quanto o varejista? Ou, você estava me dizendo até numa conversa informal, que hoje também startups participam, né? Sim, exato. Quando a gente fala de Black Friday, a gente sempre associa só produtos de alto valor agregado, de tecnologia, né? Como smartphones, TVs. A gente também hoje vê uma adesão muito grande de vários segmentos. Na nossa campanha, a gente tem desde fintechs, como o PicPay, até startups como o Boozer e varejistas de diversos segmentos. De moda, de bebidas, de alimentos, de eletrônicos. Então, a Black Friday em si vem crescendo muito nos outros segmentos, até mais do que nos eletrônicos. Os eletrônicos, desde o começo, já foram assim, já vêm evoluindo, né? Então, pelo paper que saiu da consultoria GFK, a expectativa de crescimento para bens duráveis, que são esses bens de títulos médios maiores, de apenas 4% em relação ao ano passado. E a expectativa da campanha, no geral, é em torno de, pelo que a gente viu, de em torno de 30% sobre o ano passado. Então, isso mostra como os outros segmentos vêm crescendo. Mas o seu site funciona o quê? Como um hub? É um marketplace? Exato. É que o nosso site, a gente costuma chamar de uma vitrine de ofertas, né? Não é um conceito de marketplace. É parecido com a diferença que a gente não efetua transações dentro do nosso site. As transações são feitas, então, pelas próprias lojas. Pelas próprias lojas. O que a gente faz é direcionar o consumidor para as melhores ofertas das lojas oficiais da campanha. E, dentro das próprias lojas, ele efetua a compra com toda a segurança possível. Como funciona o site em si? A gente tem as ofertas divulgadas. Então, quem entrar lá já pode conferir. Já tem algumas ofertas pré-Black Friday já funcionando. A pessoa se cadastra também para receber ofertas durante a semana da Black Friday e, principalmente, durante o dia da Black Friday. Então, ao se cadastrar, a pessoa já concorre a um carro zero quilômetro, que é uma iniciativa para a gente incentivar as pessoas a agilizarem o site como ferramenta. E, lá dentro, ela vai ter vários serviços também para ajudar o consumidor. Então, a gente tem uma área que se chama Compromisso Black Friday de verdade, onde tem todas as lojas que aderiram a esse compromisso. O que é esse compromisso? Oferecer descontos reais e dar segurança para o consumidor. E também tem várias ferramentas para eles conseguirem comprar melhor. Nós estamos conversando com o Francisco Cantão, idealizador da campanha Black Friday de verdade, sócio-diretor da Ploximídia Marketing Digital. Daqui a pouco, a gente volta. Você está ouvindo o programa Varejo Vivo, com Jota Ferreira e Vanderlei Oliveira. Voltamos ao segundo bloco do nosso programa Varejo Vivo. Vamos agora continuar o nosso bate-papo com o Francisco Cantão, idealizador da campanha Black Friday de verdade e sócio-diretor da Ploximídia Marketing Digital. Francisco, você estava comentando com a gente a respeito dos compromissos que são assumidos pelos varejistas que aderem à campanha. Quais são esses compromissos? Quais são os requisitos, por exemplo, para o varejista poder entrar em uma campanha dessa? E, por outro lado, quais são as ferramentas que o site dispõe para os consumidores fazerem as suas compras com a certeza de que realmente estão fazendo compras da maneira correta, não estão sendo enganados? Legal. Sobre o compromisso Black Friday de verdade, o que a gente pede, na verdade? São três itens. Acho que o primeiro é a questão, que é o principal, que é oferecer descontos reais para o consumidor, oferecer segurança de dados e a questão, também que é muito importante, que é a questão de cumprir o código de defesa do consumidor, oferecer uma experiência de compra boa, que entregue o produto, que entregue o que o consumidor deseja. No compromisso Black Friday de verdade, qualquer loja pode participar. É só entrar no nosso site lá e solicitar adesão. A empresa preenche o formulário com os dados, passa por uma aprovação nossa, que vai conferir se os dados são reais, se o site realmente existe, se tem algum tipo de reclamação. Existe uma checagem. Existe uma checagem, até para passar uma segurança para o consumidor. Até aqui estamos falando de credibilidade, né, Francisco? Exato, exato. Isso é super importante, até porque o índice de fraude nessa época é gigantesco. E aí, a partir disso, a loja recebe já um espaço personalizado no nosso site, onde os clientes dela podem entrar lá e também fazer uma avaliação sobre a Black Friday da loja. Então, isso que é bacana. E nós também temos um espaço, também são das lojas oficiais. As lojas oficiais são as lojas mantenedoras da campanha. Então, elas também assumem o compromisso, a mesma coisa. A única diferença é que lá, ela tem um espaço de ofertas, de divulgação diferenciada das lojas que só têm um compromisso. Mas esses dados que você pergunta para o lojista, com relação ao preço, por exemplo, como é que você sabe que o preço que ele está informando é o real? É, essa é uma pergunta que é sempre colocada. O nosso intuito em si é sempre em torno do consumidor. Então, nós oferecemos, ou o compromisso Black Friday de verdade mostra a intenção da loja em relação às boas práticas. Quem avalia se a loja está seguindo ou não as boas práticas é o próprio consumidor. Então, no link da loja, tem espaço para os consumidores preencherem, darem sua avaliação positiva e negativa. Se a loja tiver com avaliação negativa, 70% pelo menos, inferior a 70% de positivo, a gente checa quais são os pontos do consumidor e essa loja pode perder o selo. Então, o selo, a princípio, ele é dado apenas pela boa vontade da loja em oferecer os confeis. Pelo compromisso que ela está oferecendo. Agora, se a loja não cumprir com o compromisso, automaticamente ela pede o selo. Quer dizer, ele responde os dados, você faz uma checagem e dá um selo para ele colocar na loja. Exato, exato. Ele dá e ele e os próprios consumidores vão entrar nesse selo e vão dar opinião sobre a Black Friday da loja. Então, falam, foi positiva porque aconteceu isso, tal, tal, tal. Não, foi negativa porque ele mudou o preço, eu fui comprar o produto, o produto estava mais barato e ele aumentou o preço ou manteve o mesmo preço, falou que deu desconto. Então, a gente faz a checagem nesse sentido. Então, você tem um banco de dados sobre a história da Black Friday a partir desses dados que você coleta. Exato, porque não tem como uma empresa fazer uma checagem de todas as lojas. Por exemplo, na campanha a gente tem mais de 60 lojas. Então, se você pegar milhares de SKUs que cada loja tem, não tem como você fazer uma checagem. Então, o que a gente dá é essa possibilidade de abrir um canal para o consumidor avaliar e também tem um ponto, já partindo para a próxima questão de ferramenta também que a gente disponibiliza para ajudar o consumidor. A gente tem uma extensão chamada extensão Black Friday de verdade que o consumidor instala no navegador dele e essa extensão, a partir do momento que ele entra em uma loja das lojas que estão sendo monitoradas, são dezenas de lojas, ele pode entrar em um produto e esse produto vai oferecer o histórico de preço desse produto na loja, vai comparar esse preço com outras lojas também que estão cadastradas no programa. Então, é uma forma também de automatizar essa checagem, esse planejamento do cliente e auxiliá-lo a encontrar o melhor preço e saber se aquela loja realmente também está cumprindo ou não com o que foi prometido. Se a gente pensar que a Black Friday acontece em novembro, só uma vez por ano, como é que é o funcionamento do relacionamento com os seus parceiros, os lojistas, ao longo do ano? Você tem um cronograma, tem a data de start-up, campanha, como é que funciona isso? A gente tem o Prêmio Black Friday de Verdade, também que é uma iniciativa para os varejistas que começa a partir de setembro, a gente já tem uma movimentação. A gente, durante o ano todo, a nossa questão é fornecer conteúdo, então, como comprar, como fazer uma melhor compra pela internet, como evitar fraudes, como economizar mais. Então, acho que é o intuito também invocado muito forte no conteúdo antes da Black Friday. E a nossa extensão, que é a extensão Black Friday de Verdade, que é de comparação de preços, ela funciona durante o ano todo. Então, independentemente de ser na Black Friday ou não, o consumidor pode utilizar essa ferramenta e vai conseguir economizar, comparando os preços, aplicando cupons de desconto, tem uma série de funcionalidades bem bacanas. Então, o site funciona o ano inteiro, dando orientação para o consumidor de como ele fazer a compra da maneira mais adequada, mais favorável para ele, dando opções, inclusive, de fornecedores, essa coisa toda. E durante o Black Friday, só na data do Black Friday que ele tem essas ofertas, que tem acesso a isso. Sim, exato. Só na data. É, no mês todo, na verdade. Mês de novembro todo mesmo. Então, já tem lá, no site já tem as ofertas. Para o logista, quais são as vantagens que você destaca? Eu acho que o principal, nós vivemos a era da reputação, né? Então, hoje você vê a força que tem os influencers, os sites de avaliação, né? Dentro do comportamento de compra do consumidor. Então, o primeiro ponto é a questão de mostrar como a loja está buscando essa confiança do cliente, está se comprometendo com o cliente. Esse é o principal ponto. A loja está engajada nessa causa. E eu acho que o segundo ponto é você ter acesso a um público que é qualificado, que acho que o consumidor, quanto mais ele é exigente, quanto mais ele tem a decisão de compra, é pensada, e ele também é mais influenciador em relação à indicação ou não daquela loja. Então, ele estando bem com esse consumidor, a imagem dele com certeza vai melhorar muito. E, logicamente, olhando para o terceiro ponto, todo varejista precisa é a questão de gerar vendas, gerar tráfego para o seu negócio. Eu acho que esse é o... Eu teria até o interesse das lojas em vender e fazer negócio com esses clientes. E quais segmentos mais interessam em participar do seu site? Como eu entendi, a gente tem diversos segmentos. Hoje, a gente tem uma procura maior por sites que vendem eletrônicos, que vendem smartphones, TVs, e tem informática. Mas, também, hoje, a gente notou nesse ano, especificamente, um crescimento muito grande nos players de moda, voltado para a moda. Então, a gente tem players de moda. Não tem serviço? Serviços, a gente... Não, não temos. Esse ano, não temos. Mas, no ano passado, a gente já teve, já. Ah, na verdade, tem. Desculpa. Tem o... Acabei de... Eu até comentei com vocês. Calbuzier, que é um serviço de compras de passagens de ônibus, né? Sim, sim. Que é como se fosse um marketplace de passagens de ônibus. Então, acho que é... Tem, eu acho que... E a Black Friday vem, hoje em dia, não tem mais limite em relação a... Ah, isso dá para fazer Black Friday, isso não é. Não dá. Você vê redes de fast food fazendo promoções de Black Friday, você vê aplicativos de delivery, você vê bancos, né? Até bancos vêm, já conceituados, séries, fazendo promoções de Black Friday. Então, como a data caiu no gosto do consumidor e o consumidor se prepara para consumir nessa data, acho que qualquer segmento é bem aceito. Ok. Estamos entrevistando Francisco Cantão, idealizador da campanha Black Friday de verdade e sócio-diretor da Proxy Media Marketing Digital. Daqui a pouquinho a gente volta. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para a sua empresa? Na versão digital do anuário Mega Brasil de Comunicação Corporativa, você tem acesso às principais agências de comunicação do país. Por meio de um sistema de busca nacional, você consegue selecionar sua pesquisa por especialidades e encontrar a agência que melhor se adequa às suas necessidades. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Estamos de volta ao terceiro bloco do nosso programa Varejo Vivo. Vamos continuar o nosso bate-papo com o Francisco Cantão, que é o idealizador da campanha Black Friday de verdade, sócio-diretor da Proxy Media Marketing Digital. Francisco, como é que foi o start, aquela ideia inicial de criar o serviço, podemos dizer assim, o Black Friday de verdade? Legal. Como eu disse, eu trabalhei bastante tempo no varejo e eu já tinha a minha empresa da Proxy Media voltada para marketing digital, atendia diversos players de varejo eletrônico. E a gente percebia que mesmo com o sucesso de vendas da campanha, ela se abriu o jornal, ligava a televisão, eram muitas matérias negativas em relação à Black Friday na própria percepção dos consumidores. E a gente percebeu que se algo não fosse feito ou a campanha cairia muito em descrédito, que é ruim para todo o mercado, não só para os varejistas, mas para todo o mercado que atende a esse público, a gente teria também uma questão de ninguém mais acreditar no potencial da Black Friday. Então, a gente fez uma campanha voltada para o consumidor para explicar para ele como é possível você fazer uma boa compra na Black Friday e que a gente incentivar as boas práticas junto aos varejistas que ofertam esses produtos. Do ponto de vista cultural, como é que você entende essa ideia importada? Não foi uma ideia que nasceu no Brasil, já fazia sucesso lá fora. Como é que o brasileiro entendeu isso? Você acha que foi fácil, foi difícil? Eu acho que foi até mais fácil do que eu imaginava no começo. Não é que você fala Black Friday, é difícil de falar, e as pessoas falam de todos os jeitos possíveis e imagináveis. Até saiu uma pesquisa do EBIT, hoje 99% das pessoas sabem o que é Black Friday e 70% já compraram da população toda. Então, é bem... É um dado muito expressivo. Então, por que caiu no gosto do consumidor? O brasileiro gosta de promoção, de liquidação e eu acho que a Black Friday... Eu diria que o mundo todo gosta. O mundo todo gosta e acho que é uma das poucas datas, acho que é a única do varejo em si, que ela tem um senso de urgência totalmente fora do que tínhamos antes. Então, é uma promoção que é num dia, na sexta-feira. Então, isso gerou no consumidor aquele sentimento de urgência, aquela impulsividade, então, potencializou ali esse gosto do brasileiro por promoções. Alguma compra de rotina, não vou segurar para comprar na Black Friday. Sem dúvidas, sem dúvidas. Nem só de segurar, tanto é que as vendas nem em novembro, até a semana, até a data da Black Friday são bem ruins. Elas começam só a melhorar e, basicamente, tem lojas que fazem a venda do mês todo em um dia. Então, é algo, assim, impressionante. Agora, só um pouquinho para a gente sobre o prêmio Black Friday de verdade. Legal. O prêmio surgiu em 2017, a gente percebeu que o nosso foco estava muito voltado... Foi uma empresa que criou... Já tínhamos a Black Friday de verdade e o prêmio surgiu em 2017. Porque o prêmio... A gente via que as ações estavam muito voltadas para o consumidor apenas e a gente percebeu que a gente precisaria incentivar a outra ponta, que são os varejistas. Então, como é que funciona o prêmio? A gente tem diversas categorias que concorrem. Então, tem desde bebês e brinquedos, alimentos e bebidas. São cinco lojas finalistas em cada categoria. Quem indica essas lojas finalistas são especialistas de mercado. A gente tem até uma parceria com o pessoal da Becon, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Acho que até o Maurício Júnior veio aqui, já conversou com vocês. O pessoal da E-Commerce Brasil. Então, o mercado todo indica as lojas finalistas em cada categoria e o consumidor vota em dois meses, e o consumidor vota popular. O consumidor escolhe quais são as lojas que fazem a melhor Black Friday do Brasil. Mas só concorrem em estar trabalhando com vocês? Não. Na verdade, de verdade? Não, não. Não, é o mercado em geral. É o mercado aberto. Quem indica as lojas finalistas são os especialistas de mercado, que são os parceiros. Pode ser uma loja que não esteja participando da promoção. É, na verdade, só não pode ter loja. A gente tem pessoas que trabalham, fornecedores de e-commerce, pessoas que trabalham em agência, jornalistas, tem uma série de... Mas os... as lojas que participam, né, do concurso, elas não necessariamente precisam estar... Não, não necessariamente. Não tem nenhum vínculo com a nossa campanha. Porque justamente a nossa ideia é ter isenção em relação ao... Como é um prêmio, a gente quer ter isenção em relação à campanha. Então, as lojas indicadas são indicadas por profissionais de mercado e é o próprio consumidor quem vota nas lojas finalistas. Ele entra lá no site, vota... Ah, na categoria alimentos e bebidas. São as cinco lojas finalistas. Qual que você acha que é a melhor, que faz a melhor Black Friday do Brasil? Então, ela vai votando nas categorias e no dia 4 de dezembro a gente tem um evento de premiação que a gente faz para entregar os troféus para essas lojas. Bacana. O consumidor brasileiro gosta de promoção, como nós já falamos. Existe espaço para criar alguma outra coisa que faz sucesso lá fora aproveitando o momento da economia que precisa desmachar? Sim. Há diversas tentativas, né? Eu acho que a questão... Até teve uma bem recente agora que é a questão da Black Friday chinesa, né? Que é o dia dos solteiros, né? Que eles chamam. Então, a tentativa de importar uma data de fora do país. A gente tem alguns exemplos bem sucedidos, relativamente bem sucedidos como o Halloween hoje, né? Que pegou e hoje tem um movimento e movimenta... Iniciando foi bem importante, né? Sim, cada vez mais, né? Vem crescendo, é uma data que vem crescendo e que não tem um apelo tão de varejo, mas cultural ali, forte, né? E eu acho que é o ponto de... Eu acho que tem espaço, sim. Eu acho que o público consumidor brasileiro tem características que são bem singulares, então acho que não é tudo, não é para tudo. Então até que a gente fala da Black Friday, por exemplo, que é uma data que pegou, mas a Black Friday existe apenas pela questão do dia de ação de graça, do dia de ação de graça e perguntar para... Entre 10, 9, entre 10 não vão saber o que é. E acho que tem tudo. Aí você vê como nem tudo pega. Eu acho que vale sim, mas tem que avaliar bem o comportamento, o momento. Eu vou até dar um exemplo de uma campanha que a gente também faz, que a gente faz 3 vezes no ano, que também tem um link com a Black Friday que chama Black Fralda. Então ela é voltada para o público de mães e pais recém-se e é voltada para produtos de bebês. Então havia uma demanda desse tipo de produto, é uma coisa que todos os pais e mães compram e gastam muito. Então tem um senso de urgência. Então acho que tem alguns gatilhos que se a empresa analisar bem consegue de repente achar um gap de mercado e fazer alguma campanha que dê certo. Vocês calculam o volume de vendas, por exemplo, que vocês obtêm durante um Black Friday, por exemplo, como esse, uma expectativa de vendas que vocês têm por meio do site? No nosso site é assim, exato. Como a principal motivação do site não é exatamente a venda, a gente não acaba nem entrando nesses méritos. Logicamente, os aregistas vendem, eles têm os resultados de venda, mas a gente não tem acesso a esses números. Na campanha, no geral, a gente vê estimativas pelo que a gente tem visto de 3 bilhões a 3 bilhões e meio de vendas. Tem negócio de gerados. Estamos falando de reais. De reais, tem negócio de gerados. É, nacional, isso. É um número que vem, que é quase 30% superior ao que foi o do ano passado. A gente vê muito, acho que um ponto que ajudou muito, ela vem ajudando a alavancar, é a presença da Black Friday nas lojas físicas. Diferentemente de outras campanhas, a Black Friday nasceu 100% na internet. E hoje ela já está, a loja física, o mundo físico já comprou também a ideia há uns anos atrás e vem crescendo bastante. É uma tendência do Omnichannel. Sim, isso junta com essa questão do Omnichannel, do cliente que a gente chama de cliente digital, que é físico, mas digital. Então ele compra online, vai ver o produto na loja, compra online, compra o preço no smartphone e aí depois vai retirar, ou vai ver o produto na internet, acaba comprando na loja porque na loja está mais barato. Então ele é um cliente que já está totalmente integrado e espera, logicamente, a mesma experiência no online, nas lojas físicas e vice-versa. Ok, Francisco. Nosso programa Varejo Livre está chegando ao fim e agora eu abro espaço para você fazer as suas considerações finais. Legal. Eu agradeço o espaço novamente. Eu acho que o recado que a gente dá tanto para o varejista e para o consumidor é que façam uma Black Friday consciente, que foi planejada, se não se planejaram esse ano, a gente sempre fala que a Black Friday começa a partir do momento do término da última. Então a gente percebe e vê o crescimento é um adorescimento da campanha. Todo mundo está muito empolgado. Eu acho que os sinais da economia são positivos agora nesse final de ano. Isso ajuda a dar uma confiança para o consumidor. E eu não tenho dúvida de que vai ser a melhor Black Friday da história, porque as empresas vêm se preparando mais, o consumidor também vem melhorando em termos de comportamento durante essa data. e eu acho que vai ser uma Black Friday bem acima dos padrões, mesmo dos números que a gente já tem aqui na mão. Se algum varejista ainda não aderiu, ainda dá tempo de aderir? Dá tempo de aderir. Eu acho que tem que ter... Logicamente, o ideal é fazer com planejamento, envolvendo fornecedores, envolvendo toda a questão comercial do negócio, mas ainda dá tempo. Eu acho que a Black Friday é uma grande oportunidade de aquisição de consumidores, então tem que ter uma estratégia bem definida e estamos aí. Faltou uma semana, um pouco mais de uma semana e agora é correr atrás do prejuízo. Mas não deixem de fazer. Acho que esse é o recado. Eu acho que tentem pelo menos alguma coisa, nem que seja um produto, alguma coisa específica, porque o consumidor busca esse tipo de campanha. Legal. Conversamos com Francisco Cantão, idealizador da campanha Black Friday de verdade, sócio-diretor da Proximídia e Marketing Digital. Obrigado, Francisco. Obrigado, equipe técnica. Obrigado a você que nos assiste e que nos ouve. E até o próximo programa Varejo Vivo, aqui no canal Mega Brasil Online. Termina aqui o programa Varejo Vivo, que traz as novidades do varejo e os detalhes que fazem parte do seu dia a dia de consumidor. Varejo Vivo é veiculado todas as quintas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às sextas, às nove da manhã e às segundas-feiras, às nove e meia da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. e aí e aí e aí e aí